Final de semana chegando, você pronto pra sentar na sua poltrona e jogar seu videogame, aquele jogo novo que acabou de sair, sensacional, mas... Bem, os priminhos do Joãozinho tão vindo brincar com ele! É, é triste, eu sei, mas é por isso que a Joinville Games vai trazer pra você aqui 5 jogos pra você jogar com o seu filho e com os priminhos dele no Xbox One. Tá, de novo, só pra tirar da lista logo aqui, cara, você tem que saber isso, né? Jogo do Lego. Compra jogo do Lego que jogo do Lego satisfaz as crianças, satisfaz os adultos, satisfaz todo mundo. Então, não tá na lista, mas, né, menção honrosa aqui, qualquer jogo do Lego, não interessa. Pega aí, gosta da Marvel? Compra o da Marvel. Gosta do Hobbit? Compra o do Hobbit. Gosta do Harry Potter? Tem de tudo, tem de tudo. Então, escolhe o que você mais gosta e compra o do Lego. Esse já acabou, já. Mas agora sim, aqui, começando a lista, vamos começar com Forza Motorsport 7. É, nada mais legal que um jogo de corrida aí, cara, ainda mais um jogo do estilo Forza, que dá pra você mudar a dificuldade do jeito que você quiser. Então, você pode deixar o jogo muito fácil, com o carro praticamente sendo controlado sozinho, até do jeito muito complicado, com você tendo que controlar todos os pormenores do carro. Então, é espetacular pra você jogar com a criançada, porque você pode deixar eles lá, jogando do jeito fácil, que eles não saiam da pista, não fazem nada. E você pode jogar ao mesmo tempo com eles, do jeito totalmente diferente, do jeito que vai totalmente te desafiar. Então, fica um jogo divertido pros dois. Não tem nada mais legal do que isso, pra você jogar com o seu filho do quesito corrida. Temos também aqui, Rayman Legends. Na minha opinião, é o melhor jogo de plataforma do Xbox One. Não tenho o que falar. Na verdade, o melhor jogo de plataforma, acho que tem, cara. Não tem nada que chega perto. Talvez os jogos da Nintendo, mas a gente não pode falar na Nintendo, porque senão ela dá... Mas o Rayman Legends é sensacional e tem um multiplayer fantástico, que, do mesmo jeito do Forza, você pode se divertir muito, mesmo sendo muito ruim, quando sendo muito bom no jogo. E, pra legal pra jogar com o seu filho, que, se você for um cara que joga direitinho, vai lá e o seu filho ainda não sabe muito bem jogar, não tá indo muito bem, não tem problema, porque ele não vai te punir. Você vai tá lá, passando das fases e tal. Enquanto isso, teu filho vai tá te acompanhando, ele pode morrer. Não tem problema, não vai prejudicar a fase. E ele também não vai ficar triste, porque, depois de um tempo, ele consegue voltar ainda pro jogo e continuar na mesma fase que você. Agora nós temos aqui um jogo que pode ser contestado por muitas pessoas. É, esse jogo tá um pouco controverso aí, no geral, mas, mesmo assim, ele não deixa de ser um jogo de futebol e não deixa de ser um jogo divertido pra você dar pra criançada jogar e até jogar junto com a criançada. Então, cara, não tem nada mais legal, sei lá, jogar com o Cristiano Ronaldo, jogar com o Neymar, jogar com os ídolos que eles têm aí, hoje em dia, no futebol, cara. E o FIFA, mesmo assim, mesmo tendo muitos problemas, ainda assim é um jogo divertidíssimo. E é aquele negócio, né? Brasil é o país do futebol. Como não tem jogo de samba e nem de escola de samba, então a gente tem jogo de futebol. Porque, né, se tivesse escola de samba, já pensou? O próximo jogo da lista é Sonic Mania, ou Sonic Mania, se você for brasileiro igual eu. Esse é o jogo que a gente pede há muito tempo que a SEGA faça do Sonic. Que ultimamente eles só têm feito porcaria, mas finalmente eles lançaram um jogo que é basicamente uma sequência do Sonic 3 lá do Mega Drive. Então se você é um velho saudosista que nem eu, você pode muito bem apresentar aí pro seu filho e pros priminhos dele, Sonic Mania, e mostrar como videogames na sua época eram mais legais, eram mais divertidos do que hoje em dia. E você pode perceber que não era tanto assim, e eles vão provavelmente reclamar, mas eles ainda vão se divertir. Eles vão preferir Call of Duty, GTA, mas Sonic Mania eles vão se divertir. E você também, que é o que interessa. Né? Pra finalizar, a gente tem aqui Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Esse é um daqueles jogos que é violento, mas não é violento. Porque ele pega todas as ações que você faz e transforma elas em coisas bonitinhas. Então ao invés de você atirar uma bala na cabeça de alguém, você vai atirar um repolho, ou uma ervilha, na cabeça de um zumbi cartunesco, que cai aos pedaços e é engraçado. Então esse é o jogo perfeito pra jogar com a criançada, porque tem toda a mesma dinâmica dos jogos de tiro, que você acha mais violentos e tal, com toda a animação e com a beleza gráfica e diversão que o Plants vs Zombies garante aí há muito tempo já nos videogames. Mas então é isso aí. Se a primaiada do seu filho estiver vindo aí pra sua casa, essa foi a lista aí com os cinco jogos pra você entreter-los e se entreter também aí no Xbox One. Então é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar nos comentários aí outros jogos que eu esqueci de citar aqui, pra gente fazer, quem sabe, uma próxima lista. E também não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra gente divulgar essa lista pra todo mundo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se inscreva nas redes sociais aqui da Join Video Games. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E também, beijo.